Live Mundial FM E hoje eu quero falar com vocês sobre vampirismo sexual. Logo cedo, sete horas da manhã, né? Meu Deus do céu, acordar ouvindo vampirismo sexual. Eu sou muito movida ao meu lado espiritual e eles que me tocam os assuntos que eu devo abordar. Por quê? Por que que veio esse tema hoje? Hoje, nem todo mundo sabe, porque muitas pessoas estão desinformadas. As grandes informações a gente não tem na mídia oficial, é verdade. Então, você tem que entrar no YouTube, você tem que pesquisar. Se você quiser entender o que está acontecendo, ok? Porque é bem assim. Tem pessoas que querem viver na ilusão, no encantamento. O planeta está lindo, maravilhoso, não está. A gente sabe que tem vários países aí que estão debaixo da água. Ontem foi uma chuva horrível, porque eu moro na Vila Mariana. Foi um negócio desastroso que aconteceu, muito granizo. E a vida está, a terra está expurgando energias negativas, né? Então, nós percebemos, para quem acompanha fora da rede oficial, você sabe o que está acontecendo. A gente fica sabendo que o interior Sorocaba, São Carlos, foi inundado, um rio em plena avenida da cidade, virou um mar. E fora os ventos, as tempestades de ventos, isso está ocorrendo. Por que isso? Porque nós estamos em transição. Nós estamos em processo de mudança. Se você não muda, o planeta está mudando. Então, cada coisa que aparece, cada tempestade, às vezes você tem um sítio, você tem uma chácara, começa aquele pé de vento, a coisa está desastrosa, gente. A gente tem que ter muita fé em Deus, muita conexão com o divino, abençoar os seres elementais, porque a coisa está degringolada. Quem não sabe que são os seres elementais, é água, terra, fogo e ar. Então, eles estão assim, a ventania está demais, ciclones, tornados, uma série de coisas. Não estou na rádio para trazer notícias negativas, estou falando a verdade. Então, o que acontece? Nesse momento grande de transição, nós estamos nessa vibe também. Ou você muda, ou você muda, não tem escolha. Ou você baixa o download da consciência, entendendo a tua vida e mudando, entregando para o divino, realmente pedindo muita conexão com o divino, para que as coisas comecem a não dar tão errado na tua vida. Porque, gente, caminhamos a passos largos para uma imensa transformação. Política, geoeconômica, tanto na natureza, quanto na política, na economia. Está um boom que não sabe onde segurar a ponta do novelo de lã. E um dos fatores importantíssimos que nós vivemos, já há muito tempo, que eu já falei algumas vezes sobre isso, e hoje me veio para tocar de novo nesse assunto, para ver se o povo acorda. Uma coisa é você amar alguém e fazer amor com essa pessoa. Outra coisa é vampirismo sexual. Ok? Totalmente diferente. Então, tem muita gente envolvida nisso, que quando conhece alguém, entra num processo de encantamento. A porta de entrada é o encantamento. E ali parece que está vendo Deus, né? Fica babando, tem que botar um babador no pescoço, porque fica babando, 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 achando que aquele ser, aquela pessoa é top de linha, é um Deus grego, é nossa. E aí a coisa começa a desandar, porque ela vai pegar exatamente na parte sexual e exatamente no teu chakra básico. E aí, meu amigo, depois de quatro, cinco meses de relacionamento, que diga-se de passagem, 95% é cama, você não pode contar com essa pessoa para mais nada, só para essa situação, tua vida começa a degringolar. Você começa a se perder, você só quer ficar falando com a pessoa no celular, você tem uma necessidade de estar junto, porque o vampirismo começa pelo sexo. Só que essa energia, gente, até num casal normal, o ato sexual, a troca de células, ela existe. Mas quando se trata de um vampirismo, minha amiga, o negócio fica sério e feio. Tua vida começa a degringolar, você começa a perder dinheiro, você começa a levar o cidadão ou a cidadã para dentro da tua casa, lascou porque não sai. E aí, você está sendo sugado, assim, na jugular, assim, com catéter, começa a sugar totalmente o teu sangue. Não é uma troca. Um ajuda de um lado, a tua ajuda do outro. Não existe uma reciprocidade. Então, é aquele sexo, ui, 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 ai, ai, ai. E depois que aquilo acabou, aí você tem necessidade de mais. É que nem droga. Você tem necessidade cada vez de mais, 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 mais. E a tua vida cai cada vez mais. Isso é satânico, para quem não sabe. Tá? Então, eu sempre falo, quando você vai para a cama com uma pessoa assim, não está você. Está você, mas não sei quantas entidades, tudo no mesmo balaio. E a coisa começa a pegar. O teu trabalho começa a cair. Você não tem mais cabeça para fazer as coisas. Você fica esquecido. Você começa a ficar alienado. E aí, quer se livrar da situação. Aí, o ser humano quer se livrar da situação. Ele entrou, mas ele quer se livrar. E não é livrar, gente. É compreensão. Você tem que entender o que está ali. Tá? Por que você abriu essa porta? E aí, as pessoas criticam, porque o fulano entrou na minha vida, arregaçou tudo, levou até meu carro embora, batia meu carro, entrou. É. Já teve até gente que é dona do apartamento, casou, casou assim, quando você vai no cartório, você faz união estável. Aí, na hora de separar, a pessoa quis o apartamento. Não dou. Foi para a justiça. A pessoa teve que comprar o apartamento que já é dela e ainda teve que pagar metade para ele. É brincadeira? É brincadeira? Acorda! Acorda para a tua vida, porque você perde a tua essência. Além de perder a tua essência, você perde a tua espiritualidade, o que você tem. Tudo por causa do... Sexo. Ai, mas é bom demais, é top de linha. Beleza, continua nessa. Eu sei que tem muita gente que eu estou falando nisso e está entendendo muito bem a situação. Te entenda o que está acontecendo por trás dos panos e muda a tua história. Por quê? Porque a Terra, gente, está entrando na quinta dimensão, você vai ficar para trás. Eu até falo, sinceramente, com tantas experiências, estudo e fora o lado espiritual, que eu ouço muito bem, graças a Deus, e obedeço porque eu tenho juízo, a vida não está fácil, não. E Deus está... Desculpe o termo, que eu vou falar um termo esdrúxulo. Deus está de saco cheio da humanidade. É a palavra mais próxima que é que se pode falar, porque realmente a paciência extrapolou, tá? A ampulheta, aquele negocinho de areia que vai medindo o tempo, já quebrou, já estourou, já pifou. Porque o ser humano não melhorou. Em nada. Ao contrário, o Deus do ser humano é o dinheiro. O Deus do ser humano é o poder. O Deus do ser humano é a corrupção. O Deus do ser humano é enganar a humanidade. O Deus do ser humano é a atrocidade. O Deus do ser humano é a guerra. A guerra, a invasão de países. O Deus do ser humano é tudo que não presta, tudo que não é divino. Deus não compactua com isso. Consequências vêm para quem está numa situação. Então, eu só quero dar um recado. Abram os olhos. Mais uma vez eu vou falar. Abram os olhos. Repeat. Abram os olhos. Presta atenção na tua vida. Presta atenção na tua vida. Depois você vai chorar lágrimas de sangue. E vai querer correr e não vai dar. Estou sendo muito honesta. Porque o caminho para você se recuperar, você tem que colocar o pé na estrada, você tem que aceitar, você tem que se permitir, você tem que analisar a tua vida. É você. O outro pode até estar interferindo, porque eu sei que interfere. Mas é você que tem que acordar. A palavra exata é acordar. para de dormir. Enquanto você está dormindo, vamos passear, vamos para a balada, vamos para uma cervejinha, um pau está comendo aí fora. Tanto na matéria, quanto no espiritual, então, Jesus, se vocês não sabem, estamos em guerra espiritual. O bem contra o mal. Só para vocês terem uma ideia. Por isso a quantidade de pessoas loucas andando na rua. Fora do eixo. Então, não quer melhorar? Vai arcar com as suas consequências. Simples assim. E você que quer entender tua vida, mudar um padrão, preciso me conhecer, eu preciso me libertar, não é livrar. Detesto quando alguém fala que eu quero me livrar, porque você conquistou a bagunça, depois você quer se livrar da bagunça. Não se livra, se liberta. E libertação é consciência. Você tem que entender em que barquinho que está a tua história e por que ele está lá. Fora isso, não existe cura do jeito que está a situação. Para jogar água benta e dar beijinho na boca e falar de amor, não vai resolver tua vida. O negócio é bem mais sério do que aquilo que você possa imaginar. Tá bom? Não estou falando palavras negativas. Eu só estou falando que the time is over. O tempo acabou. Só isso. O tempo já acabou para essa situação ser resolvida. Então, os retardatários ainda têm um caminho para procurar e fazer alguma coisa. pelo menos alguma coisa. Tá bom, gente? Bom, não adianta ficar apavorado. O tempo foi dado para vocês, principalmente vocês que ouvem a rádio, a vibe mundial. O tempo, sempre todo mundo fala. Eu vivo falando aqui na rádio, só que eu não vou me matar por causa dos outros. Sinto muito. Tá? O que é a minha função, eu executo. Agora vai de cada um abrir a consciência e entender. Bom, eu quero falar para vocês que nós trabalhamos lá com barra de axis, eu trabalho com radiestesia e radiônica, e falando quem é você e como você está. Simples assim. Às vezes você vem como um ser tão evoluído, chega aqui, põe o pé na jaca, e aí só começam a acontecer problemas na tua história. Quando você entende a tua situação e entende quem você é, você mesmo começa a mudar a tua vida. Evidentemente que tem pessoas que trazem resgates, lição de casa com magia negra em vidas passadas, porque já praticaram isso em vidas passadas. E se não endireitarem, a vida é um tormento nesse momento. Existem pessoas que já foram grandes oficiais, que acham que ainda continuam mandando dentro de casa como se estivessem comandando um exército. Estou dando um exemplo, tá? Existem pessoas que já foram empresários, trabalhando das quatro à meia-noite, chegavam em casa, deram o dinheiro para a família, mas não deram o amor para a família. E hoje vem com sérios problemas familiares. Isso é só uma, só um toquezinho, só uma pitadinha do que pode acontecer na vida de cada um quando passa em consulta. Não vou falar mais porque também não convém. Muita coisa acontece. Existem pessoas que são portais espirituais aqui. E aí, como é que faz? Se você não se cuidar, você cai. Se você não souber a força que você tem dentro de você e como lidar com ela, você cai. Simples assim. Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida A rádio que muda a sua vida